E eu vou começar por um perfume nacional. Ah, gente! Outro dia eu usei este perfume e fui à cafeteria encontrar com as minhas amigas, pra gente conversar e tal. Eu entrei na cafeteria. Todas elas falaram, gente, que perfume delicioso, que cheiro delicioso. Amei. Até a moça que trabalha também no caixa falou, nossa, mas como você tá cheirosa. E eu rapidamente me inflei toda, né, gente? Falei, é um perfume brasileiro. Estou falando, peraí, deixa eu achar a frente dele. Do Crisca Shock de Natura, que eu ganhei da minha mãe, quando minha mãe veio me visitar. Ela comprou este perfume, trouxe pra mim, falou, este perfume é a sua cara. E realmente, gente, olha o tanto que eu já usei do meu Crisca Shock. Eu tô até com medo, porque Natura não vende aqui na Itália. Na Europa é realmente muito difícil de encontrar. Ah, então agora eu vou ter que dar uma paradinha. Eu usei muito este perfume. Devo ter usado umas três ou quatro vezes direto. Gente, é um cheiro de frutas vermelhas. Mas frutas vermelhas meio que acarameladas. É como se nós tivéssemos uma panela com muita baunilha, colocássemos, além da baunilha, muito caramelo. Tudo muito derretido, assim. E aí jogássemos muitas frutas vermelhas, que não são extremamente doces. Que tem um pouquinho de sensações ácidas também. E tudo vai esquentando nessa panela, porque este é um perfume ambarado. Então ele tem essa sensação um pouco mais quente. E junto com essas nuances gourmand, nós temos algumas notas florais que são meio que abonecadas. Notas rosadas que são abonecadas. Então deixa o perfume com essa dualidade de notas doces, cremosas, acarameladas, de frutas vermelhas. Mas também essa sensação um pouco abonecada, plastificada, emborrachada. Ai, gente, que delícia de perfume. Eu quero pra vida, eu quero litros. Este perfume fez um sucesso absurdo entre as minhas amigas. Infelizmente, falei com elas, olha, é um perfume brasileiro que eu não tenho acesso. Mas, com certeza, elas ficaram apaixonadas e eu sou mais apaixonada ainda. Olha, gente, não sei como é aí no Brasil, mas aqui ele tem uma boa projeção, tá? A fixação foi moderada, mas a projeção dele foi muito boa e recebi muitos elogios. Crisca Choque de Natura.